E aí, sejam todos bem-vindos galera, mais um vídeo aqui do canal, hoje aqui é The Farm Simulator 19 Temos iniciando o nosso episódio galera, 103 aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil E galera, temos hoje aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês Galera, temos hoje aí pra tá iniciando a colheita do nosso milho no nosso novo campo né galera O famoso campo 25 aqui que a gente falou tanto nos últimos episódios e hoje finalmente chegou a hora de colher lá Galera, chegaram essas duas plataformas da Estara Brava aqui, as Estara Brava 5630 As duas é do mesmo modelo tá galera, plataformas aí de milho que a gente vai tá colocando na nossa S550 e também na nossa TC5090 Não sei como é que vai ficar o tamanho dessas plataformas pra nossas colhedeiras Mas foram essas que a gente conseguiu tá alugando beleza galera Peguei 5 mil emprestado do banco tá, então ó 5 mil galera, vocês inscritos podem fazer a conta aqui ó 5 mil e a renda, cada uma delas por 2,165 que você pode tá vendo aqui ó, custos iniciais, entendeu? Então, se você for fazer a conta vai sobrar um pouquinho mais, um pouquinho menos aí beleza Desse valor, belezinha? Então, avancei o tempo, beleza? Do episódio de ontem, episódio de ontem a gente passou ureia no nosso feijão Pra quem não acompanhou, beleza? Dá uma conferida lá também E é isso, tranquilo? Vamos começar a trabalhar Vamos pegar aqui já a primeira coisa que eu vou levar lá pra fazenda Pra fazenda não, pra lavoura É o nosso T6 com a nossa bazuca galera A bazuca nossa galera, continua 12 mil litros por enquanto até amanhã tá Aí amanhã a gente colhe o milho A gente aumenta a capacidade dela pra 15 mil litros Ou compremos outras, outra bazuca tá Mas provavelmente aumentamos a capacidade Porque a gente não pode gastar esse dinheiro aí que vamos lucrar com a safra do milho Porque a gente tá um pouco endividado tá galera Então, vamos embora Já deixa aquele like, já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E vamos trabalhar Galera, é mais um vídeo que eu tô gravando aqui no dia 29 Beleza? E esse vídeo tá saindo pra vocês eu acho que no dia 8, 9 de outubro Mas eu tô gravando no dia 29 de setembro ainda Esse vídeo aqui também, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu gravei o que? 4, 5 vídeos no dia 29? Não lembro, mas Tem um par de vídeos aí que eu falei que tinha gravado no dia 29, né? Então mais um, mais esse de hoje Galera, olha o bonito barracão aí, ó Barracãozão, os dois colideiras lá no fundo Aqui o outro barracão Nossos dois tratores do plantio, né? Nossos Case Puma E o nosso John Gerzão O6-155M E o Case Puma 170CVX E as plantadeiras, né? Bom, mas o foco não é eles hoje Hoje é Olhe Levar o Mercedes lá pra baixo Eu só tô com medo que o Mercedes não suba, galera Depois aqui, hein? Qualquer coisa eu subo por lá Pelo meio da lavoura, entende? Que tem a outra estrada Creio que lá seja um pouco mais pleno, tá? Bom, vou deixar aqui assim esse caminhão também Pra não atrapalhar a entrada das colhadeiras na lavoura, né? Qualquer coisa a gente vem por aqui, galera, ó Porque aqui, ó O morrinho Ele é mais fraco do que aqui, ó Olha a subida aqui A subida aqui é um pouco mais inclinada, né? Bom Eu vou com a John Gerzão, galera Porque Nessa plataforma eu já testei na... Na TC, tá? Nessa plataforma aí de milho Só não testei na John Gerzão ainda, tranquilo? Pô, sério, eu quero fazer manutenção nesses maquinários Mas falta dinheiro Eu só vou ver se eu consigo abastecer elas, tá? Se eu conseguir abastecer, beleza Você não lascou, né? Você não lascou, galera Uma distanciadinha na câmera, né? Bom, engatou Não, perfeito, gurizada E Topzera Até ficou pequena, se tu for ver Ela vai ficar pequena pra TC também Ah, quase certo Vai ficar pequena Bom, mas eu vou colher com as plataformas assim, galera Não quero plataforma de milho muito grande pra minhas máquinas, não Tá? Porque plataforma de milho Eu não gosto de colocar plataforma muito grandona Não, tá? Eu acho Eu sempre penso assim Que a de soja sempre tem que ser maior Do que a de milho Tranquilo? Então, pra mim, essa aqui tá boa Tá? Beleza? Pra mim, essas duas aqui Estão ótimas Bom, pelo menos Pra essa colheira aqui Ficou boa, né? Vamos ver se vai ficar boa pra TC, né? Mas Acho que sim Embora Sim, embora Sim, embora Bom, deixa eu Chegar aqui, galera Beleza E o res X Pra gente desdobrar essa plataforma Mono aí, hein? Hashtag Brava, gurizada Sim, bora De hashtag brava O que vocês inscritos acham? E aí? Eis a questão Vai render esse milho Ou não vai render, hein? Eu creio que sim Bom, sim, bora Vou tirar uma lasca Aqui pra baixo, ó Vou descer até aqui embaixo E voltarei Só pra dar uma limpada No campo aqui Já na borda Tranquilo? Nossa, gurizada Que safrão de milho Que vai ser, hein? Vai ser da hora Esse safrão de milho Olha aí Rendimento já Lá em cima, né? Lembrando Que esse campo aqui A gente comprou Ele já tinha coisa plantada, tá? Galera, milho Tranquilo? Então Se não render muito A gente já Sabe o porquê, né? Deixa eu voltar De ré aqui já Cuidar pra não Quebrar tudo, né? Vocês sabem, né? O rio Destrói tudo, né? Então Tem que se cuidar Tem que ver também, galera Se não tá úmido Esse milho aí Por causa que Choveu ontem, né? Quem acompanhou o vídeo aí Espalhando ureia Viu que tava marcando chuva Viu que tava marcando chuva E choveu, né? Só que daí No caso Eu não mostrei No vídeo de ontem, né? Vamos ver, galera Vamos ver aí Como é que tá o milho Dá um reseto aqui Ah, pelo jeito Tá bom, né? Cruzadão Olha ali, ó Vamos dar uma olhada Olha aí, ó É, pelo jeito Tá bom Acho que dá pra colher, sim Na marca Na máquina Tá marcando umidade? Na máquina não, né? Não tá marcando umidade, galera A umidade seria aqui, ó Tá? Nesse negocinho ali De porcentagem Beleza Eu acredito que seja ali Pelo menos, tá? Só tô falando bobagem Perdão Pelo menos aqui As da fazenda é Ou na vida real Bom, gurizada Largarei o funcionário Pra tá colhendo aí O milho Com a de onde ir aí E eu só vou fazer Uma coisa aqui primeiro Esse campo aqui Tem muito mato Em roda dele Não gostei Beleza Eu vou tirar essas árvores Esses matinhos daqui Quem gosta de mato É Bicho do mato Se vocês inscritos Não gostam Problema de cada um Beleza Perdão por falar desse jeito Mas é verdade Por causa que eu limpo As lavouras em roda Uns quantos, hein? Ah, mas deixa o mato em roda Bom, se tu gosta Daí tu gosta, né? E eu não gosto Oxe Não, só aí Olha a beleza Que ficou aqui agora Me digam Muito mais bonito Dá pra ver o caminhão Dá pra ver o trator Antes não dava nem pra saber No que tava cada um dos dois Pelo amor de Deus Bom, simbora Bora pegar a TC Tzinha aqui também A TC tá cheia o tanque Boa, TC Pelo menos tudo, hein? Ó A luzinha é meio azul, parece Manutenção dela Ela tá em dia Ela é nova, né, galera A TC é nova, moçada É nova Ah, vai ficar pequena A plataforma pra ela Ah, ficou de boas também Uh Quem reclama Reclame sozinho Eu curti? Tá bom Não, vocês também tem que curtir, né, galera Mas eu também tenho que me sentir Tenho que me sentir feliz Gravando com essa plataforma, né Com qualquer coisa Tô me sentindo feliz Então bora Às vezes eu invento cada uma, né Aquele caminhão azulão Ah, cê é louco É Grêmio, né, gurizada Não adianta Partiu o Cerear Bom, não O problema é o barranco que tem aqui, ó Meu pai amado Que barrancão que tem Eis a questão A coleteira foi pra que lado, lá, será? Será que o carinha já saiu na veranda? Ainda não Não, saiu sim Deixa eu correr aqui Beleza, tio Então eu vou vim colher Essa borda de milho aqui pra cima, já Pra não deixar Pra eu não me esquecer, tá Se não, depois eu me esqueço, galera Que tem uma borda de milho Aqui pra cima Aí fica pra trás, já, hein Beleza, aquela erguidinha na plataforma Sem baura Sem baura Sem baura que hoje é dia De colher milho aqui pra tia Sem baura, gurizada Sem baura, sem baura, sem baura Ai, meu povo Ih, galera Tô deixando a blata, eu deixei a blata fora muito erguida Segura a TC Não tem freio, é porcaria Oxi Mandou uma pedrada no arraio do vidro Essa TC aqui, já, hein Já achou O freio dela Bom, a John Gerzera tá indo ali, ó A melhor pro Brasil Outra coisa, né Primeira colheita de milho com a TC, né Primeira colheitinha de milho Com a TC 50 50, 50, 90 A área de reflorestamento aí Que eu tô querendo derrubar, hein Mas A minha ideia Era derrubar Mas já tô Desistindo, galera Porque eu não quero mexer com a árvore E Além disso Quero deixar a natureza do jeito que ela tá Não quero destruir Entendeu? Porque a natureza É uma coisa que o papai do céu criou Então Vamos deixar ela aí Der no jogo Oxi Deixa ela no jogo aí também É bonita Nem dizer que ele quer plantar mais Compre mais lavoura, vai Vai ficar destruindo a natureza Pra plantar mais Mesma coisa aí, ó Se eu quero plantar Ali no meio da natureza Compre essa lavoura ali embaixo, ó Pronto Problema resolvido Ficar querendo destruir as coisas, né Gurusão Aí não dá, né Eu sou sincero em dizer Eu não gosto das pessoas Na vida real Que ficam derrubando, não Quer implantar mais? Compre mais lavoura? Oxi O bom é que a Junjiro vai encher... Ah, papai Perdi demais a plataforma Bom, vou deixar do jeito que ela coiseia, galera Ó, vou deixar desse jeito aí Não vou ficar regulando No mouse Essa aqui não arrasta no chão Então não precisa ficar regulando O bom é que a Junjiro vai encher com o granelheiro Pra fora, né Pra fora do que eu digo Do milho, né Não vai precisar Ficar tirando o funcionário Eu acho que ela vai encher Ó lá, ela tá parando, ó Encheu, quer ver? E é claro que eu vou encher a minha também, né Ó lá, ó Encheu Quando encher a minha Eu paro Daí eu pego o trator Descarrega as duas, né De uma vez só Certeza, né Certeza é o que me falta, às vezes Não sei se eu vou Colher Um pouco em off Pra colher Terminado de colher no episódio de amanhã Ainda não Não sei dizer pra vocês, tá Mas assistam o vídeo de amanhã, tá Amanhã com certeza tem vídeo às duas horas, tá Quase certo Quase certo não, é garantido Só se o Papai do Céu não permitir, né Ah, se o Papai do Céu permitir Amanhã tem vídeo Normalmente no canal Mais três, né Também, galera Se inscrevam no segundo canal, tá Link do segundo canal na descrição Então lá, se inscrevam Dá aquele apoio lá no segundo canal também E é isso Bom, tá quase cheio a colherdeira Quase cheio O milho tá dando bem A terra, hein Vai render bem Quero ver o preço Que tá esse milho aí Pra mim vender esse milho aí Quero vender tudo Fazer uma grana A gente tá precisando De uma grana, né Na verdade Tá precisando de uma grana Violenta Nossa, que sorte Ainda vai ficar pra fora No outro lado ali ainda É Apesar que a bazuca Não vai chegar aqui, né Ela vai Um granelheiro da outra lá Quase enche a bazuca Tem que aumentar a bazuca Nossa, galera O problema Outro problema O ronco desse D6 Aqui é muito alto O ronco desse D6 Isso aqui atrapalha a gameplay Olha a printzinha aí Você tá maluco Top demais, hein Top de linha Olha Top Top, 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 top Qualificate, ó Nossa Senhora, vai quantos mil litros nessa loucão Tá Doze mil Doze mil Dez mil litros na bazuca Caraca Eu jurava que essa de onde iria uns 8 mil litros na bazuca Eu não gostaria em aumentar a bazuca Tem que comprar outra mesmo Sim, galera Porque Se ela vai 10 10, 200 e... 10 e 300, vamos supor Arredondar Caraca 10 e 300 Eu quero até ver 10 e 300 mesmo Não, ela vai 8 e 800 Ah, é que eu já tinha descarregado um pouco, né Gente, aí que burro Ah, tá certo 8 e 800 Mas mesmo assim, galera Não adianta Aumentar a capacidade da bazuca Porque não vai caber o granulador das duas marcas da mesma maneira Aqui, ó 8 Aí, ó Mais 7 Dá... Não 8 mais 7 dá 14 Galera, dá 15 Dá 16 mil litros É, 16 mil litros Tinha que comprar uma bazuca um pouquinho maior Uma de uns 19 Essa da Star aqui é da hora Nossa, mas olha o preço dessas Essa aqui seria da hora, galera Ah, mas é 15 mil litros também O que que... Me ajuda no que isso aqui? Ah, gurizada Aí que tal o problema Me ajuda no que uma bazuca dessa É, mas eu posso alterar a capacidade dela Posso e vou Bem certo, galera A próxima bazuca da fazenda é Essa bandeirante Scorpion 15 mil litros Aham Boa ideia Serve, né, galera Serve Até o próximo episódio e vamos comprar ela, hein Bem... Boa ideia Próximo episódio e vamos comprar outra bazuca Essa nossa aqui Ela vai só pra 15 mil litros mesmo? Quero até olhar Pra eu não vender ela sem necessidade Ela vai pra 15 mil litros, é Exatamente É, apesar de que eu posso aumentar a capacidade da minha, né Colocar a minha aí pra ir uns 20, né Bom, mas Não sei, galera Vamos ver aí Mas eu acho que eu vou comprar outra Dá uma inovada, né Pô, esse campo aqui Eu gostei de trabalhar, hein Um campo bem grandão As colhedeiras não sofrem tanto pra subir Por ti, galera Eu acho que foi uma baita compra, hein O problema é Daqui pra baixo Daqui pra baixo Galera, o campo começa a ser bem inclinado, né Começa a dar uma atrapalhada na colheita Mas eu acredito que não, tá Acredito que vai dar tudo certo Outra coisa que temos que olhar Venda do milho Oh, galera O milho tá bom, galera 1790 Nossa, tem que colher tudo esse milho rapidão, hein 1790 Caramba, bora Bora, bora Bora colher Bora colher Bora colher, moçada Bora É, galera Tem que comprar outra bazuca Não adianta Tinha que comprar uma bazuca Até um pouco maior Bom, mas maior eu não tenho, né Maior, galera Eu não quero comprar uma de 26 mil litros já, né Apesar que vale a pena Pra nossa Pra nós aqui, galera Vale a pena Sabe por quê? Porque A gente não vai ficar parando tanto tempo, né É, o problema é que ela é cara, né Esse é o problema Eu não tenho outra bazuca pra cá, será? Outras bazuca pra cá, no caso O problema é que não Não mesmo Bom, não mesmo, galera Não tem outras bazuca É, então É, gurizada É pegar uma daquela Uma desta daqui, ó É feia, né Estranhona Uma estara, galera Ó, uma estara interessante, né O problema é que ela cria esse cucurutão em cima ali, ó Olha a altura que muda Nossa, ela é muito alta É, apesar que as outras são também Essa iria mais barato A estara ninja, galera O problema é que é 16 mil litros só, né Eu tô vendo e acho que a gente vai pegar, galera Hum, tem aí Mas a Jan não, né Bom, vamos pegar uma dessa aqui, galera Primeiro Né Eu acho que vou pegar uma dessa Vou diminuir o preço dela O que vocês acham Ou pego essa Pego essa aqui, né E coloco 20 mil litros A capacidade dela E pau, véi Bem certo Então, feito Próxima bazuca É aquela ali que eu mostrei pra vocês Tá Aqui é de 15 mil litros E a gente vai colocar ali Pra ela receber mais ou menos Uns 20 mil litros ali só, tá Então É isso aí Beleza, gurizada Conversamos bastante nesse episódio Hámos vários planos E nos próximos episódios A gente já começa A concretizar esses planos aí Tranquilo A colideira encheu de volta Normal, né Ah não, não encheu Ela tá com 80% Achei que encheu Bom, mas é isso, galera Demos uma bela rapada No campo aí já Vamos Dar uma olhada aqui primeiro Pra nós ver a produção A produção tá aí Na faixa etária dos 95 É 80 até os 105 Galera Não, até os 100, né É Até os 100 Beleza Só piseira Bom, a colideira encheu Já vou Colocar, descarregar Mais um pouquinho aqui E a gente vai finalizando O episódio Beleza Então Era isso por hoje, galera Um forte abraço A todos vocês inscritos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera